Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E bom galera, mais um vídeo aqui no CSGO.net Cupom ATOR, 40% de bônus E hoje a gente vai em busca de uma faga pro chat Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no nosso canal no Youtube Segue o Saulão nas redes sociais, no Twitter, no Instagram E onde mais? No Facebook Entra no grupo pessoal da Steam E ó, lives todos os dias, lá na roxinha Que não pode falar o nome, se não perde, viu? Lá na roxinha, live todos os dias Roxinha.tv barra Saulo Fechou? Maravilha, maravilha Vamos lá rapaziada Hoje, pra quem não viu o último vídeo Eu depositei 1596 dólares aqui no CSGO.net Naquele jeitão Entrou 2234 Porque usei o cupom ATOR Ou seja, eu tô com um saldo semelhante com o saldo que eu depositei E gastei apenas o bônus Porque 40% do cupom ATOR E eu já peguei duas facas e uma K Mano, a gente já pegou pra quase 900 dólares Se a gente for ver na Steam, vale mais do que isso Porque olha só A K vale 1600 A faca vale 1500 E a outra faca vale 2156 Soma aí, soma aí, soma aí O editor vai somar pra mim O editor vai somar pra mim 6 mil reais no total Tá puto com ele Trancou o gamer? Trancou o gamer? O Fete trancou o gamer E jogou a chave no mar Promove o Fete Mais 10, mais 10 Bora, bora, bora Naquele jeitão Porra, não tá dando certo isso aqui Mais uma, mais última Última Porque senão vai começar a dar merda federal Nossa, faz assim Nossa, que pariu Mais, 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 mais Mais, mais, mais Porra, será que... Ó, a OP Opa, tá aumentando 50 Ai, meu Deus do céu Mano, hoje tá porcentagem baixa Hoje tá pra dar porcentagem baixa Real, oficial Vamos tentar uma... Porra, naquele jeitão, né, irmão? 300 doll Tentar uma para-acord Pô, para-acord eu curto 3% Vamos tentar uma porcentagem baixa, né, irmão? Ah, porra, 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 caralho Caralho É o que é tizão, porra É isso? Caralho Não, pelo amor de Deus Caralho Pô, esquece, caralho Porra Que isso, irmão? 12 dólares virou 253 numa tacada apenas Uma Mano É isso aí, velho Mano, era até menos O Fetizão falou que porcentagem baixa É, porcentagem baixa Vamos continuar nesse pique aqui mesmo, ó Vamos agora aumentar pra 400 Naquele jeitão Tentar uma... Esqueleton Mas será que aqui no 2.8 já paga? Será? Vai no... Não, de primeira é imposs... Ah, não Mano, tem essa? Mano Isso é absurdo Vem fudendo Caralho Ai, meu Deus do céu Agarra pra janela, tá calor pra caralho O gamer não vai entrar, não Acho que ele deve ter desmaiado no gamer Cadê o gamer, velho? Foi uma verdade Meu Deus do céu Eita mesmo Ah, vai, 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 vai Vamos Porrario Que isso? Meu Deus do céu Porrario Porrario, tio Tá doido Porra Méticupom ator 40% de bônus Naquele jeitão Mano, a gente já ganhou mais do que depositamos Tamo safe, ó Chegou aqui a Paracord Naquele jeitão Pouco usada StatTrek Vale R$1.675 Inspecionar no jogo Que a gente não é bobo nem nada Gol de zaça pra caralho Eita porra Irmão, essa faca tá gold de jampo Isso aí não é bom Esse lado aí esquece Não, esse lado é o play side É o que fica assim Parra Caralho Esqueça tudo Vato, vato, vato Gol de jampo De primeira No jogo ia ser pro espírito Agora, pô Pegamos 300 Pegamos 400 Agora a gente vai pegar 500 Naquele jeitão Quanto? Fete, você tá abençoado mesmo? É uma coisa 2.8 2.1 5 8 2.8 Ah, vamos mudar, né 2.97 Só pra dar um Nem fudendo Mano, eu achei que ia de primeira Meu Deus Imagina, velho Imaginem Mas só esse gol, né? Te hoje esquece Hoje tá além Relaxa 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 Esqueça Ativo Hoje esquece Hoje esquece Que isso, velho Que isso, cara? Não, foi só o Que isso Relaxa 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 Foi só o gamer saindo Foi só o gamer Foi só o gamer Por mim, velho Moleque Que isso Escaralho Mano Já pegamos 250, 350, 350 Quase 500 E pegamos um monte de coisa antes aqui, ó Pegamos uma porra Mano Vamos finalizar esse vídeo Já deu um conteúdo do caralho, né? Já deu um Não, eu ganho mais de mil dólares só nesse vídeo, velho Chegou um intruso Você já tomou sua cachaçinha hoje? Mais uma cachaçinha pra ele Mais uma cachaçinha Cadê o gamer, velho? É só ser lá do vizinho ou procurar um O gamer tá do vizinho até hoje Ele vai aparecer de mim numa cama do vizinho Chegou alguma coisa Pô, essa luvinha esquece Essa luvinha esquece mesmo 3 mil reais 3 mil, mano Nossa, ela deve tá muito linda Olha Meu céu, mano Caralho, rapaziada Ó, Mohinder Subzão, Tafa do Tigre Subzão, Vergelã Obrigado pelo sub aí também Vamos só esperar chegar essa daqui A gente vai finalizar esse vídeo E ainda vai sobrar mil dólares Mano, a gente com 500 dólares Na verdade foi menos Porque a gente torrou tudo na Bitcoin Com cento e poucos dólares A gente ganhou mais de mil Mano, só hoje Uma, duas, três, quatro facas Uma luva e uma AK Todas lindíssimas E antes de finalizar esse vídeo 2157 Vamos ver aqui como ela está Lá dentro do jogo Meu Amigo Caralho Posso falar? Pode falar Desculpa Desculpa Eu sou com o seu peito Eu sou com o saco de tudo Eu tô 70% bem já Não, meu Tá sério Goldzinha naquele jeito, irmão E tá bonita pra caralho Sem dúvida Mano Vamos finalizar esse vídeo por aqui Uma luva Duas facas Naquele jeito Cupom Ator 40% de bônus E você depositando Usando o cupom Ator Ainda participa do sorteio De 14 facas Doppler 36 mil reais no total Fechou? Tamo junto, meus lindos É nóis Turn a 10 piece To a 20 quick I got money Bustin' out the money click Make a call and hit another lick Someone get the money counter I can keep on thumbin' it Turn a 10 piece To a 20 quick I got money Bustin' out the money click Make a call and hit another lick Someone get the money counter I can keep on thumbin' it Okay I'ma hit the 20 off a laptop In a Zoom meetin' Make it money